Salve, salve rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tati em Didática dessa vez pra falar a respeito de como joga o Atlético Mineiro e como que o Palmeiras pode vencer esse confronto ou pelo menos sair na frente nessa partida aí inaugural da semifinal da Libertadores que acontece nesta terça-feira. Mas antes da gente trazer os detalhes, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações, deixar o like no vídeo, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais e também olhar o nosso Tatiquista, que é o nosso clube de membros. Nele tem várias e várias possibilidades de você se dar bem como sorteio de camisa e também uma série de benefícios pra você estar ajudando a gente a crescer, a ter mais recursos pra aumentar a nossa equipe, aumentar a nossa estrutura e, claro, levar ainda mais análise. Toda a informação tá aqui na descrição do vídeo. Pois bem, passados esses primeiros recados, vamos à análise do Atlético Mineiro. Depois da minha. Pois bem, o Galo é um time sensação aí do ano, líder do Campeonato Brasileiro, um time que tem sido muito difícil de ser batido e que, além de tudo, tem uma defesa sólida, além de um ataque muito forte, principalmente com a chegada do Diego Costa. Diego Costa e Hulk, inclusive, os dois marcaram na vitória sobre o esporte no final de semana que passou, que manteve o Atlético na liderança. Atlético, sete pontos à frente do Palmeiras, inclusive, que é o segundo colocado. Pois bem, tem algumas coisas que a gente tem que analisar. Qual é a desse Atlético? Bom, esse Atlético, como já trouxe nas estatísticas, é um time que se ataca e se defende muito bem. Mas, basicamente, o Atlético é um time que gosta, muitas vezes, de marcar mais, no sentido de deixa o time adversário com a bola, fica mais no campo de defesa e tem uma transição muito rápida. Ou seja, sai da defesa para o ataque de forma muito rápida. E nós conseguimos enxergar essa característica em algumas partidas. Esse é o confronto contra o Fortaleza. Você vê aí o Atlético bem recuado. Olha o Diego Costa aqui na frente. Você tem o Hulk, também recuado. O Nátio Fernandes. O time, ele joga, basicamente, todo no campo de defesa. Tem uma outra imagem aqui. Essa no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0x0, para mostrar como é uma característica que é feita, independentemente do resultado, se está ganhando ou se está empatando, por exemplo. Então, você vê o Hulk aqui fazendo o primeiro combate. Quatro jogadores atrás, entre eles o Nátio, também o Eduardo Vargas. Ou seja, os jogadores de frente do Atlético, eles recompõem, né? Eles ficam no campo de defesa, só que tem uma diferença. O Atlético, quando o time adversário passa do meio campo, ele já começa a morder. Ou seja, ele já faz uma marcação que é mais forte. Ele já faz uma marcação pressão em cima dos jogadores, para que ele possa perder a bola, recuperar e já buscar o contra-ataque. Ou seja, passou do meio campo, o Atlético já morde, já faz uma marcação pressão, já busca a roubada de bola, para já partir na sequência em direção ao gol adversário. É basicamente assim que o Atlético joga. E é um time muito vertical. Ou seja, é um time que ele faz esse processo de saída da defesa e chegada no ataque, com muita rapidez. Então você tem o Nátio, que consegue dar uma boa enfiada de bola. Você tem jogadores rápidos, como o próprio Vargas, como o Hulk, como o Savarino. E agora você está ganhando uma opção mais de frente, mais finalizador, que é o caso do Diego Costa, que está pegando o ritmo de jogo e já tem começado a ganhar mais minutos em campo. Não se sabe ainda se ele vai ser titular ou reserva. É possível que ele comece na reserva, como tem sido nos últimos jogos. Mas é esse jogador que dá uma opção mais de fazer o pivô. O jogador que dá uma opção maior de finalização, de jogada de bola aérea. Enfim, ele consegue trazer características que o elenco do Atlético ainda não tinha, que era essa presença na área. Tanto que o Hulk foi deslocado. Ele sai da direita, onde ele atuou grande parte da carreira, para o centro, justamente para tentar diminuir esse flagelo, essa dificuldade que o Atlético tinha de um homem ali mais entre os zagueiros. Então o Atlético tem muito essa característica. E aí, quando ele consegue fazer a transição, é uma transição que ela é muito rápida e fica muito difícil de você conseguir parar. Porque eles saem em poucos segundos e eles já estão no campo de ataque. Mas não é só assim que joga o Atlético. O Atlético também tem jogo ofensivo. E aí, quando ele joga de maneira ofensiva, é mais ou menos nessa estrutura. Não necessariamente com esses jogadores. Você tem Nacho e Hulk mais próximos uns dos outros. O Nacho buscando também espaços muitas vezes abertos pelo Hulk. Você tem Savarino de um lado, Vargas do outro. Isso pode modificar, pode ser outros jogadores. Mas a estrutura é mais ou menos essa. Sempre alguém buscando essa entrelinha. Ou seja, alguém buscando ficar entre as linhas de marcação. Normalmente é o Nacho com o Hulk mais à frente. Mas tanto o Hulk quanto o Nacho, eles invertem. Eles trocam de posição muitas vezes, trazendo uma certa confusão na marcação do time adversário. E, justamente por ter esse jogo, o Atlético também aposta em elementos surpresa. Como, por exemplo, a subida dos laterais. Nesse caso aqui, a gente tem o Guga, por exemplo, lateral direito, entrando na área. E com essa situação, ele chega a uma igualdade numérica. Ou seja, o Atlético fica com o mesmo número de jogadores na área que o Fluminense, que está defendendo. O que é uma vantagem para a equipe mineira. Então, o Atlético tem esse jogo muito bem definido. Além, claro, como a gente falou a respeito da subida dos laterais, você tem o lado esquerdo também do Atlético, que é muito forte com o Guilherme Arana. E, mais uma vez, a gente percebe o quê? Como que o Atlético faz essa jogada com elementos surpresa. O Fluminense aqui totalmente marcando jogadores que estão na área. E aí você vê, pelos dois lados, o Vargas pelo direito e o Nátio pelo esquerdo, os dois buscando espaços para poder receber. O Vargas recebe, cruza para o Nátio. E, na sequência, tem o gol do Atlético sobre o Fluminense. Ou seja, é um time que sabe defender e um time que sabe atacar. Como fazer para o Palmeiras ganhar? Bom, ele precisa causar incômodo para o Atlético. Como que se causa incômodo para o Atlético? Primeiro, é uma marcação forte. O Atlético, ele não pode ter espaço. Os espaços desses jogadores do Atlético, eles precisam ser tirados o tempo inteiro. Eles não podem ter possibilidade de movimentar e receber a bola. Então, esses encaixes, eles precisam funcionar. Se vai ser com encaixe individual, se vai ser um encaixe por zona, depende muito da maneira como o Abel está pensando. Porque ambos têm lados positivos e negativos. O lado bom da marcação individual é que você garante que vai ter sempre alguém na cola de um jogador. Só que, numa eventual falha, você rompe toda a linha. Na marcação por zona, você tem os espaços todos sendo defendidos. Mas você pode acabar numa movimentação ali para fazer a marcação abrindo espaço, abrindo uma brecha nessa linha, quebrar a linha. E, a partir daí, você tem uma movimentação do jogador adversário. Então, é tudo muito complicado. Você cravar uma solução. O que o Palmeiras tem que fazer é incomodar o Atlético. Incomodar, penso eu, uma marcação muito forte, uma marcação pressão, abafar mesmo o Atlético, não deixar o Atlético ficar com a bola. Se isso vai ser feito no campo de defesa ou no campo de ataque, também não interfere. O Palmeiras pode fazer o mesmo tipo de marcação que o Atlético faz. Fica num bloco defensivo, fica no campo de defesa, reduz os espaços, fica de maneira compacta, e sempre que alguém estiver com a bola, o Palmeiras vai lá, já chega, já morde, e já busca o contra-ataque. E aí vai ser interessante saber como o Coabel vai armar. Ele vai colocar Dudu e o Eza, e talvez pode ser uma saída interessante. Talvez só os dois mesmo, Dudu e o Eza, colocando o meio campo, colocando jogadores mais no meio, ali para poder ter um meio campo mais forte, deixar o Eza e Dudu na puxada do contra-ataque, com a subida eventualmente de algum meio, como José Rafael, Rafael Veiga, enfim, outros jogadores. É importante também o Palmeiras ter um homem ali na entrelinha. Talvez seja interessante, porque, como eu mostrei, é o local onde o Atlético gosta de construir as jogadas. O Nátio se movimenta muito por ali, mas tem um sistema de troca de posição, do Hulk com o Nátio, principalmente, e outros jogadores podem aparecer por aquele setor. Então você ter uma marcação específica para esse setor, para não deixar um jogador do Atlético livre, pode ser uma saída para o Abel conseguir neutralizar a parte ofensiva, trazer essa dificuldade para o Atlético. E, a partir daí, você conseguir a construção ofensiva. Porque o Atlético não toma só poucos gols, porque é um time que se defende muito bem. É porque, como o time adversário sabe que o contra-ataque do Atlético, muitas vezes, é mortal, ele não vai para frente com tanta vontade mesmo, buscando tanto o jogo, porque fica com medo de uma roubada de bola, acabar sofrendo um contra-ataque. Então, também tem essa questão a ser colocada na discussão. Não é uma defesa espetacular, com uma grande noção de posicionamento. É muito mais, porque o time adversário fica com receio de atacar muito o Atlético, gerar os espaços, e, num contra-ataque, acabar sofrendo o gol. Mas é isso. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar no chat. O espaço está aberto. Nosso chat é plural, democrático. É só deixar a sua dúvida aqui. Lembrando que, na terça-feira, teremos pré e pós-jogo deste duelo. Então, o nosso pré começando a partir de 8h30, sob o comando do Gabriel Xavier, e também ele retorna a partir do apito final do árbitro, comandando o pós-jogo de Atlético e Palmeiras. Por isso, siga, curta e compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.